Música Voltamos a falar direto do Encontro Brasileiro dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas que acontecem em Brasília. A repórter Ana Gabriela Salles está no local e tem mais informações. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lúcia. A abertura do encontro reuniu parlamentares, representantes da sociedade civil e do governo federal. Ao meu lado, a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que participou da abertura agora há pouco, conversa com a gente sobre o assunto. Boa tarde, ministra. Bom, a senhora falou da importância da participação da sociedade civil nesse programa de proteção às vítimas. Isso legitima ainda mais o processo? Sem dúvida. A sociedade civil no Brasil, desde o princípio deste programa, que hoje registramos 15 anos, ela participa ativamente. E ela tem convênios estruturados, transparentes com o poder público dos estados. Os estados participam junto com o governo federal, de forma que nós compomos uma rede de proteção. E quando se identifica uma pessoa ameaçada e um juiz no estado solicita para que essa pessoa seja mantida em proteção, porque ela está ameaçada de morte, ela tem um testemunho importante contra uma quadrilha, um grupo criminoso organizado, ela presenciou crimes, pode contribuir e está ameaçada, essa pessoa pode ser retirada deste estado e colocada em um outro estado sob proteção, graças a essa rede nacional. Hoje, nós temos cerca de 700 pessoas protegidas no Brasil, no programa de proteção. Nós podemos dizer que é um programa bem estruturado, estamos com 17 estados da federação participando diretamente do programa, mas nos estados em que os governos estaduais não são parceiros efetivos, ainda não assinaram o termo de adesão, o programa nacional faz o atendimento, de forma que há uma cobertura nacional desta política para todo o Brasil. E do ponto de vista orçamentário, houve algum avanço aí nesses últimos anos? A política já tem 15 anos? Ao longo dos anos, nós tivemos um crescimento de orçamento. Do ano passado para este ano, diante inclusive dos desafios da operação em defesa da vida, da busca que nós fizemos de pessoas ameaçadas no Pará para enfrentarmos a situação difícil vivenciada no ano passado, nós tivemos um incremento no orçamento do ano passado para este ano na ordem de 7 milhões de reais, o que nos garante aprofundarmos o programa. Mas este é um programa que não visa apenas o seu crescimento em si, ele é ao mesmo tempo que visa crescer as condições de atendimento das pessoas protegidas e mais pessoas poderem ser protegidas, nós visamos que com a proteção dessas pessoas, as informações para a polícia, para o Ministério Público e em juízo para o Poder Judiciário, ajudem a enfrentar o crime, aqueles que estão ameaçando, porque somente enfrentando os que ameaçam é que nós conseguiremos efetivamente termos menos pessoas protegidas, que em geral são os mesmos grupos criminosos. É muito comum que os mesmos grupos criminosos em diferentes regiões do Brasil ameacem várias pessoas que estão no programa, então nós precisamos fazer o que? E contra estes grupos, e por isso nós contamos com o Ministério da Justiça permanentemente. E é importante também integrar várias políticas de educação, saúde, para garantir a reinserção social dessas pessoas. É verdade, porque quando uma pessoa é retirada do seu convívio, da sua comunidade, é fundamental que ela tenha um lastro, porque senão ela não aguenta. O sofrimento psíquico de ficar longe da sua família é algo que nós estamos estudando no programa ao longo destes anos e mais recentemente nos dedicando a enfrentar. E não só no plano da saúde, da saúde mental, mas também a questão educacional, a comunicação, já que muitas vezes é necessário cortar qualquer comunicação para evitar que os criminosos cheguem até as pessoas ameaçadas. Por isso, eu volto a dizer, a agilidade dos procedimentos na justiça é fundamental para que essas pessoas possam voltar a uma vida como elas querem viver, como qualquer pessoa, sem ameaças. Ministra, e só para a gente falar uma coisa que a senhora citou na abertura também, a importância da formação dos profissionais de segurança pública para facilitar esse processo. Sim, os profissionais de segurança, eles são também, podem cada vez mais ser profissionais de direitos humanos, de atenção e de cuidado. Por isso, a Secretaria de Direitos Humanos se preocupa também com os direitos humanos do policial, no sentido de verificarmos as necessidades que atuar numa linha de frente exige desses profissionais da segurança todos os dias nas regiões mais de maior enfrentamento com o próprio crime. Agora, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo formação continuada da Força Nacional, a Polícia Federal é parceira, a Polícia Rodoviária é federal, tanto no Provita quanto nos outros dois programas que a Secretaria de Direitos Humanos mantém, que é o Programa Nacional de Defensores e o Programa Nacional para Crianças e Adolescentes Ameaçados de Mortos. Muito obrigada pela entrevista ao vivo, ministra. Bom, os participantes desse encontro ficam aqui em Brasília até a próxima sexta-feira e haverá painéis e debates sobre os 15 anos do Programa de Proteção, as testemunhas de vítimas ameaçadas e também para definir novas metas para 2012. Voltamos ao estúdio, Lúcia. Obrigada, Ana. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.